Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver Que no caminho o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver O samba não levanta mais com ele Asfalto hoje cobrir o nosso chão Meu dança eu tenho da sacura Se na verdade eu tenho do nosso cordão Me xiga hoje só arranja céu E não se verores a luz da lua Mas o vai vai está firme no pedaço É tradição e o samba continua Que no caminho, que no caminho o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga Que no caminho, que no caminho o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver O samba não levanta mais com ele Asfalto hoje cobrir o nosso chão Meu dança eu tenho da sacura Que no caminho, que no caminho o samba amanhecer Que no caminho o samba amanhecer Que no caminho o samba amanhecer E não se verores a luz da lua Mas o vai vai está firme no pedaço É tradição e o samba continua Quem no caminho o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver Quem no caminho o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver Que no caminho o samba amanhecer Que no caminho o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver Que no caminho o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver